Oi, meu nome é Danilo, campus Bassi Raimundo, sou de São Bernardo do Campo e atuo como ajustador de protótipo há 4 anos. Na verdade não foi uma escolha, foi uma coisa meio do destino, assim, caminhou decorrente das circunstâncias da minha vida. Eu comecei no Senai, fiz técnico de mecânica veicular, a partir daí eu passei, fiquei 2 anos no Senai, passei a trabalhar na parte de produção da empresa, trabalhei na usinagem, fiz estágio, fui efetivado na montagem final de caminhões, aí depois eu, fazendo a faculdade, parei para fazer um curso de ferramentaria, que foi o que me deu condições de atuar como ajustador de protótipo, e aí surgiu essa oportunidade, me candidatei e acabei passando a trabalhar lá, que estou até o momento atual. O ajustador de protótipo a gente trabalha ligado a novos projetos, né? Mas resumindo, o ajustador de protótipo recebe de um engenheiro de protótipo as informações da engenharia, as especificações, parte para um lado é a esteletografia, que é a impressão em SLA, como se fosse uma impressora 3D, vamos dizer, e desenvolve as primeiras etapas. A primeira é só para você ter uma noção física mesmo da peça, se vai adequar, depois já vai afinando, vai tendo mais exigências técnicas, tem material específico e dimensões, relatório dimensional, até uma aprovação oficial mesmo, que vai para teste, de forma geral é isso. A rotina é a seguinte, tem um sistema que vem aos pedidos, que é por onde a gente recebe as necessidades dos técnicos, com todas as especificações, aí você pega o desenho com prazo e tudo mais. Aí é especificamente no posto que trabalha atualmente, a gente trabalha na confecção, como eu falei, recebe os blanks, que são chapas, chapas cortadas, e vai trabalhando nas máquinas. Faz montagem de conjuntos, dobradeira de chapa, ferramentas na prensa, de forma geral é isso, são peças distintas, é difícil especificar cada uma, mas se resume mais ou menos nisso. Tem que ser técnico, técnico em mecânica, ou ferramenteiro, ou alguma, tem que ter uns conhecimentos básicos, igual eu falei, ajustagem, ou usinagem, metrologia, conhecimento de desenho técnico, são cursos técnicos, muitas vezes, a maioria, pelo fato de ser aqui do ABC, já acabam fazendo curso técnico no Senai, que acaba possibilitando a pessoa de atuar nessa função. Claro que toda experiência é válida, tudo ajuda, a experiência sempre contribui para desenvolver melhor, mas eu acho que não é necessário, muita coisa você vai adquirir lá mesmo, e aí vai do interesse, o ramo é bem amplo, cada um dá para você ir buscar além, tem a parte da confecção dos projetos, mas você pode ir além de estar por dentro do que realmente é o projeto, o que é a necessidade. Tem que ter um perfil de gostar de competências técnicas, de mecânica, uma área de exatas, a pessoa vai se identificar mais. E o que é interessante é que estudando, muitas vezes você vê a coisa na teoria, lá é legal que o protótipo é uma área reconhecida por tornar prático o que é teórico, então uma pessoa que gosta de ver as coisas acontecerem, lá é o local mais indicado, e como eu falei, é uma coisa versátil, são necessidades novas, acho que pessoa que gosta de ver, é interessada, é bem interessante, tem bastante a explorar. Eu acredito que é importante ser dinâmico, nesses quatro anos eu vi maquinário, tecnologia mudando, pude presenciar mudança de bastante equipamentos e tecnologias, então você tem que ser dinâmico, estar se atualizando e estar interessado também, porque como eu falei, é uma coisa que você pode atuar, ser um profissional mediano, de fazer o que vai atender as necessidades, mas não vai te levar a algo além. Porém, você tem um segmento que se você quiser, você pode ir além, buscar informações, tentar exceder na qualidade e nas expectativas. Sem dúvida, eu acho que é fundamental o ser dinâmico e a busca, o interesse mesmo. Isso é até uma pergunta bem interessante, não tinha pensado nisso até então, mas eu refletindo agora, acredito que não tem nenhuma pessoa específica, porque trabalhando, vai, o nosso grupo de trabalho chegou a ter 10 pessoas, atualmente tem um pouco menos, mas é interessante observar a qualidade de cada um, mas eu acho que é uma mescla, todo mundo tem alguma coisa que dá para você aproveitar. É uma junção, vamos dizer. Tem coisas no nosso estudo, tem coisas que a gente não tem maturidade, no momento que a gente está estudando a gente não tem a maturidade para absorver determinadas coisas, que a gente acaba, não por falta de dedicação, que eu acho que muitas vezes não é o caso, mas por falta de maturidade de assimilar as coisas. se possível, eu diria para tentar ver como, acreditar que é possível usar tudo o que você está aprendendo, que a gente vê, tem vezes a teoria parece que está muito distante, mas é uma forma de interpretar e visualizar. Então tem que interpretar que é uma coisa real e vai ser, você vai usar no futuro, encarar tudo como uma coisa real, que na verdade não é uma teoria, realmente, são detalhes claramente diferentes. Então, vendo uma tendência atual, eu acredito que vai ser um profissional que vai ter cada vez mais autonomia, então eu vejo como um futuro promissor para a profissão. Vendo até como é fora, a profissão acho que vai ser cada vez mais treinada, mais técnica, e vai ter mais autonomia também para exercer, você vai ampliar o leque. Você não só vai executar, como vai simular e fazer uma análise. Eu vejo positivamente, vai ser uma coisa que vai exigir mais do profissional, consequentemente, pode remunerar melhor e também, sem dúvida, proporcionar mais conhecimento. Geralmente, aproveita profissionais já da empresa, porque tem o conhecimento, já está envolvido com o produto, depende muito de idade também, não sei, tem alguns fatores, mas acredito que a partir de 3 mil começaria aproximadamente. Então, uma indicação de livro interessante aí, que foi um... gostei muito, foi um marco na minha vida, a partir da leitura desse livro, inclusive foi o livro que me motivou a ler. Eu já havia tentado antes, e esse foi uma... abriu as portas. Para mim foi, é o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. É até interessante, mas é de um filósofo brasileiro, é Olavo de Carvalho, e é muito interessante, como você vê, é o mínimo que você precisa saber. É um livro grande, então o mínimo é bastante coisa, aborda tudo. É bem amplo o tema dele, e influenciou na minha carreira profissional, pessoal, de uma forma positiva. Buscar sempre evoluir, excelência, acreditar na meritocracia, e coisas nesse sentido. Eu acho que é um livro que, sem dúvida alguma, eu recomendo. A mensagem que eu deixo é que se preparem, né? Busque a competência técnica, buscar aperfeiçoar, ver tudo tendências, não só do momento, mas futuras, né? Ver para onde caminha, tentar prever alguma evolução que possa ser um diferencial. E acreditar que, sem dúvida alguma, todo mundo tem seu lugar no mercado, né? Ainda mais você estando preparado, competente, a oportunidade vai aparecer, e aí é uma profissão que, sem dúvida alguma, vai dar mais condições de ampliar o conhecimento e a evolução profissional. Obrigado.